Salve, salve galera, sejam todos muito bem-vindos ao canal Salto do Paraná e hoje trazendo para vocês novidade dos fóruns né, saiu mais um sneak peek aí, já tinha vazamentos sobre esse tema né, muita coisa que a gente já vem falando em live, mostrando em vídeo também e finalmente foi confirmada né, a T4, da Greenpool e também um novo traje né, um traje aí que aparentemente é vilão né, vou falar um pouco sobre isso e acho que só né, a gente vai ter mais coisas eu acho anunciadas na próxima semana sobre o que vem junto né, dessa atualização que é mais uma midi patch, nós tivemos aí uma midi patch já dessa atualização principal e foi a que trouxe os trajes sazonais né, do Yondo e da queridíssima Psylocke. Mas, como previsto, mais um traje de meio de mês aí em T4 né, então vamos falar sobre isso e já peço aí galerinha se você puder, deixa seu like né, vocês estão vendo aqui ó, que já tá aqui a sneak peek né, na tela, mas vamos primeiramente nos fóruns né, vamos dar uma olhadinha lá nos fóruns, para ver o que é que tem lá tá, deixa eu ver aqui, pronto. Saudações agentes, este é o semifragment do Mal do Futuro e Fight, agentes, super heróis que rompeu a quarta pared e está por trás de todo o caos, o verdadeiro Mal do Futuro. Eu vou explicar porque eles falam desse Mal do Futuro já já tá, eu acho que essa música vai me dar copyright, deixa eu ir pausando aqui. Deixa eu botar em 4K né, 4K não, mas eu acho que 1080 né, pronto, melhorou. Ó, uma espadinha de esgrima né, eu acho que é curtinho, acho que não dá copyright não, eu só não achei o T4 dela aí. Talvez ali naquela hora que mostre os nomes né, mas ó, tá legal né, deixa eu ver aqui se a gente encontra, eu acho que nessa hora aqui ó, tem uma hora que mostra os nomes. Aqui, aqui, aqui tem um T, U né, mas eu não consigo ver um 4, ó, tem uns Tzinhos aqui na ponta. Ai, ai, ai! Aguentou, pá, 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 pá. Vamos ver frame a frame né. É, rapaz, que colocaram, tá muito bem escondido viu. Mas a gente não tem dúvida, né? Que ela vai ser o T4 Aí O início, né? É, bicho Não achei Não achei mesmo Mas ficou legal Nem que fique simples, né? Vamos ver o que é que diz mais abaixo Confira o visual e habilidade desta super vilã Olha só Que está se esforçoando para impedir Que o seu passado seja Quem ela é agora Anunciaremos mais informações através de detalhes Que pede posteriormente Então ela volta pro passado, né? Pelo que ele tá dizendo aqui E tenta Fazer, convencer A Greenpool original Que é Ela vai se tornar vilã, né? Então vamos ver A Greenpool está fazendo seu retorno emocionante É uma futura fight Prepare-se para as aventuras peculiares E libera suas habilidades únicas Na atualização mais recente E aí tem o mesmo vídeo, né? Um áudio melhor aqui Ó Enfim Então ela fala Que depois derrubar Vicente Ela volta Pra tentar convencer Elas brigam, né? Essa vilã Ela volta o passado Pra convencer A Gwen aí Boazinha De não se tornar má, né? Então É uma história aí Curta Ela tem um curto período, né? Nas HQs Eu acho que é uma Acho que são três HQs só Que ela Que ela participa, né? Mas ela é tipo Deadpool Versão feminina aí E também quebra a quarta parede, né? Ela só não é Horrível Como Deadpool, né? Ela tem Já temos Olha aí Tem ela aqui Sem máscara, né? Temos uma versão dela aí Olha ela aí Uma versão dela do jogo Inclusive sem máscara Sem máscara aí, né? Então vamos lá no jogo Vamos falar um pouco Dessa personagem aqui Sobre o impacto Que isso pode causar No Marvel Future Fight, né? Então já temos aqui, né? Sneak o pick dela Tal Ainda o anúncio Dos trajes de verão Vamos aqui logar E essa personagem É Eu já Já tive vários vídeos dela Ela ganhou o traje sazonal Ano passado, eu acho E ela era muito boa, né? Mesmo sem ter categoria 4 Ela era uma personagem Acho que foi ano retrasado Acho que foi ano passado Ela Eu tive ela de fúria Todinho Usei ela bastante em chefe Fiz vários vídeos, né? Dela Então ela Tem Três trajes já, né? Esse aí já é o terceiro traje Então Tem essa versão aqui Da Gwyn Pauli, né? Que é ela sem Sem Máscara, né? Tem ela de Natal Que é muito legal Todos os trajes dela São bem legais, tá? E tem a versão original Aí, né? Então a gente recebeu Essa aqui Que é Mais recente, né? Mais recente eu digo assim A versão Dela Que ela troca os papéis Com o Deadpool, né? Ela veste o traje O Deadpool O Deadpool Veste o traje dela, né? Então eu já tenho O artefatozinho dela Mas aí a gente vai ter Que escolher Um CTP pra ela Provavelmente vai ser Fúria Porque Ela concorre diretamente Com um dos piores T4 que a gente tem No momento Né? Piores eu digo assim Com a questão De pontuação, né? A que menos Pontua em Bax E só tem um dia Que pega em Bax Que é a Mística, né? É bem ruimzinho De jogar com ela Então ela tá bem Full, minha Mística Aí, ó E eu acho que ela Vem pra competir com ela E ó Minha Mística tá de Artefato 6 estrelas E tudo Mas mesmo assim A Gwyn É... Tem forte chance De tirar ela do meta Porque não é difícil, tá? Só temos um Vilão Velocidade no momento Que é a Mística E tem gente ainda usando Que nem optou pela Mística Tem gente usando aí O Duende Verde, né? Porque talvez Não gostou muito da Mística E tal Apesar que a Mística Também tem outras utilidades Ela é uma personagem Que é um suporte, né? E tal Mas mesmo assim Ela não precisa de T4 Pra funcionar como suporte E com a chegada Da Água da Gwyn Muita gente Eu lembro de algumas Perguntas nos meus vídeos Sobre Pô, será que eu pego O traje da Luna Sabendo que a Gwyn Poo vai chegar aí E pode ser uma ameaça Ao reinado da Luna na Bax Tá aí, né? A prova de que ela vai Vivilã E ela não vai É... Ameaçar em nada a Luna, né? Então se você não pegou O traje natal da Luna Corra aí e já pega Para não deixar Passar E só poder pegar No próximo ano, né? Então eu creio Que a gente aqui Deixa eu ver Se eu tenho bios dela Tem bastante bios, né? Acho que dá pra upar O traje tranquilão E é uma personagem Que você consegue Na loja, né? Aqui, ó Você consegue ela Facilmente Não é uma personagem VIP Ela é uma semi-vip Ela vinha antes Como um alternador aliado Eu acho Aí agora você consegue Farmar As bios dela Tranquilamente Eu lembro a missão Que ela vinha e tal Então você consegue Vim aqui na loja Eu acho que vende Vende ela aqui Tá vendo? Nessa loja aqui De material de subclasse Então facilmente Vocês vão upar ela E se você ainda não Usou o seu desconto aqui De personagem normal Eu tenho aí o último Que é o de melhoria Para a categoria 4 Tenho 25% de desconto Eu já usei o de 40% E os outros de 25% aí Então restou um Acho que vai pra ela, tá? Porque eu não tô Vamos ver o material aqui É, daria pra upar Mas eu vou economizar Mais ainda E vou usar esse de 25% Já aqui Tem uma sequência De nativos, né? Então é isso galera As skills dela São muito bonitas, né? É uma personagem Que em todos os trajes Não só nesse Agora isso aqui É o que tem As skills mais bonitas, né? Até mostrei No meu outro vídeo Que eu falei Desse vazamento, né? Aqui ela tem As skills bem bonitinhas Tá vendo? Mais skills aí Que aparece o Deadpool Tá vendo? Com o traje dela Bem legal, né? Batendo aí Aí ela pega aí Joga bastante bomba Nessa aqui Ela pega a motoca E vai se embora Ó, bim, bim E vai se embora Tem bastante dano O único ruim Que é essa Essa skill 6 dela É muito demorada, né? Eu espero Que eles mudem Ou faça com que ela seja cortável Porque se você não corta Se você cortar, ó Viram que eu tentei cortar E ela não funciona? Ó Se você cortar As skills Perde bastante dano, tá? Então assim Vamos aguardar, né? Vamos ver se essa personagem aí Vem pro metagame Se não vem pro metagame Eu tenho certeza Que pelo menos Ela não vai ser Uma personagem ruim Porque ela Ela em si É Já é uma personagem legal, né? E tem uma coisa Se você pegou O traje sazonal Do Deadpool Você tem uma liderança Exclusiva pra ela Esse aqui, né? Você equipar isso aqui, ó Na habilidade de liderança Do Deadpool, ó Ó quanto ele aumenta, ó Vejam só Além de aumentar Para todos os aliados 40% de ataque E defesa E 15% de velocidade Ele ainda dá É... 60% Exclusivamente Pra Gwenpool Né? Para a chefe Vê que massa Então já tem um líder Especial pra ela Ah, se você pegou Esse traje do Deadpool aí No ano retrasado Ano passado Bota aí nos comentários Se foi ano passado Ou ano retrasado Que eu já não me lembro Você tem aí Um ótimo líder Para essa garotinha aí Infelizmente Isso aqui vai ficar limitado Para a chefe Porque ele vai ser herói Né? Na Baal É, quer dizer Na Bax Vocês não vão conseguir usar Mas tem aí A Gata Negra de Natal Se você pegou Ou quem sabe Cara, tá o próprio Duende Verde É um bom líder Pra ela Ó Suporte de velocidade Tem vários, tá? Tem vários Vamos ver aí Qual que Vai se adequar melhor a ela E é isso, gente Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostou Deixa aquele like aí Eu espero vocês Hoje à noite Lembrando que hoje à noite Nós temos Aquele sorteiozinho de gift Que eu tenho feito Toda sexta-feira, né? Desse mês de agosto Então eu conto com a presença De vocês aí A partir da noite Eu acho que a partir das Nove e meia Dez horas Já tô por aqui E É Preparem-se para a nossa Copa A segunda Copa do Mamu Que acontecerá No início de setembro, tá? Então se você não sabe O que eu tô falando Sobre Copa do Mamu Dá uma olhadinha no canal Que eu tenho um vídeo falando sobre E foi um campeonato Muito bacana Que levou vários prêmios E tivemos aí Três vencedores Campeões Na Série A, B e C E eu espero muito Que vocês participem Mais ativamente Nessa próxima Copa do Mamu Que vai acontecer em setembro Tá? E é isso Valeuzão Tamo junto Até o próximo vídeo live Fui 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 Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri